Nós começamos o Jornal da Record de hoje com as informações sobre a ordem de prisão do ex-presidente Lula. Ele tem até amanhã, às 5 da tarde, para se entregar à Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente estava na capital paulista reunido com aliados no Instituto Lula quando soube da decisão do juiz Sérgio Moro e deixou o prédio imediatamente. Você vai acompanhar agora as imagens ao vivo do helicóptero da Record TV que sobrevoa esse prédio em São Bernardo do Campo, onde fica a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Lula está dentro desse prédio, acompanhado de aliados políticos e também de pelo menos um de seus advogados. Como você vê pelas imagens, apoiadores do ex-presidente se concentram aí na porta do sindicato. Lula até agora não se manifestou. A defesa do ex-presidente recomenda que ele se entregue, obedecendo o decreto de Moro. Mas a decisão final ainda não foi tomada. Nós vamos chamar agora a repórter Daísa Bellini, que está em São Bernardo do Campo. Daísa, boa noite para você. As negociações para que o ex-presidente se entregue já estão em andamento? Olá, Adriana. Boa noite. Já estão em andamento, sim. Até mesmo no momento em que Lula recebeu a notícia da ordem de prisão, ele estava no Instituto Lula reunido com a liderança do partido e de lá, depois que ele recebeu a notícia, ele veio aqui para São Bernardo do Campo. Chegou por volta das sete horas da noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Não falou com ninguém, entrou direto e mais uma vez se reuniu e neste momento está reunido com a cúpula do PT e também com os advogados, que estudam estratégicas de como que Lula vai se entregar amanhã. O prazo dado pelo juiz Sérgio Moro é que ele se entregue espontaneamente, que ele se apresente espontaneamente na sede da Polícia Federal em Curitiba, amanhã até às 5 horas da tarde. Ainda não se sabe se Lula vai vir aqui para o apartamento dele ou se ele vai passar à noite no Sindicato dos Metalúrgicos. O partido considerou a ordem de prisão contrária, porque o juiz não teria esperado o esgotamento de recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. De São Bernardo do Campo, Daísa Bellini. Obrigada, Daísa. E do ABC Paulista, vamos direto a Curitiba conversar com o repórter Marques Souza, que acompanha tudo desde a decretação da prisão do ex-presidente Lula. Boa noite, Marques. São as informações que você tem agora de última hora, são de preparativos já para receber o ex-presidente? Exatamente, Adriana. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. O ex-presidente Lula ainda está discutindo com os advogados como deve agir. Um grupo de deputados e senadores do PT está orientando o ex-presidente a não se entregar. Já os advogados de Lula pedem que ele respeite a ordem de prisão e compareça à sede da Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente tem dito a pessoas próximas que deve tomar a decisão do que fazer só amanhã. Outra informação bem importante é que, apesar do juiz Sérgio Moro ter declarado no despacho que Lula deve se apresentar aqui em Curitiba, a lei garante que o ex-presidente pode se apresentar a qualquer autoridade policial do país. A defesa do petista me disse agora há pouco que até o momento não há nada decidido.